Salve salve Marujas, tudo certo com vocês? Trazendo hoje pra vocês um vídeo então com as dicas dos melhores navios pra estar utilizando nas classificatórias do nível 6 Classificatória da Liga Bronze, tá certo? Vou começar pelos contra-torpedeiros, falar um pouquinho sobre eles e depois a gente vai falando dos outros também, beleza? O que a gente tá vendo bastante, é utilizado, um navio bem forte, é o T-61 É, porque é um navio que tem hidroacústica, possui hidroacústica, possui smoke, possui também uma bateria principal É um tanto quanto interessante, por isso é um navio que tá sendo aí bem utilizado e tem uma vantagem muito grande, né? Se você não tiver o T-61, que é um navio que já foi removido de venda, tem o Gaed também Não é uma opção ruim, ainda também é uma boa opção pra você tá utilizando Ele também possui hidroacústica, também possui smoke, também alemão, né? Então também é um navio aí que pode ser utilizado A gente tem também o Eigli, tá vindo bem forte também pra essa temporada É um navio que tem uma HP bem significativa, além de canhões fortes também Dá 9.100 pontos de HP num contra-orpedeiro, é bastante HP pro tier, né? A bateria principal aí com 5 canhões de 139mm Você consegue causar bastante dano em cruzadores e até a superestrutura de muitos encuraçados, né? Com a build correta você consegue tá farmando aí encuraçados e cruzadores com facilidade Além do Eigli, também o Farragut e o Monaghan, são duas opções boas também Farragut o americano de linha, Monaghan o americano premium, né? Ambos os navios aí são navios interessantes pra você tá utilizando, beleza? Já no ramo de cruzadores, a gente tem visto bastante, são cruzadores com smoke e cruzadores mais rápidos, né? Pelo menos eu particularmente tenho visto bastante disso Com destaque pro Perth, navio muito forte Tem aquela smoke de movimento, é um navio que eu até tô utilizando pra avançar nessa ranqueada bronze O Missouri também, não fica muito atrás, mas o Perth ainda é melhor Tem o Leander, se você não tiver nenhum dos dois, eles são de linha, né? O Leander, desculpa, o Perth e o Missouri são premium A gente tem o Leander, que é de linha, também tem smoke, muito forte também O Huangue também, além da smoke, ele também possui uma boa antiaérea Caso você venha a enfrentar o porta-avião Os outros navios sem smoke, né? Dallas, o Johnny, o próprio Nurberg Então todos eles são navios que dá pra você fazer boas partidas É só tomar um pouco mais de cuidado pra não ficar exposto, né? Porque são navios com pouca blindagem Acabam sofrendo um pouco para os encoraçados, né? Mas não significa que não vão ser bons os navios, né? Particularmente eu preferiria os navios com smoke Você consegue jogar um pouco mais sossegado Mas se você não tiver acesso a nenhum deles Você pode também conseguir estar com o Budione Pegando um flanco, avançando pelo flanco com o Budione Eu colar o Garsonier também, os navios é mais pra flanco, né? O próprio Trento também é um navio muito bom Se você tem um comandante legal pra pôr nele Navio com sapi, então você consegue um bom dano nos contra-torpedeiros inimigos Além de que também vem equipado com cargas de profundidade, né? Caso você tenha que enfrentar um submarino, né? A maioria dos cruzadores leves aqui vai ter carga de profundidade Então você vai poder também estar enfrentando algum submarino Caso seja necessário, beleza? Indo agora para os encuraçados, certo? Encuraçados que a gente tá vendo bastante ali Um que eu joguei também É o Quest Virginia Joguei bastante com ele Algumas partidas com ele É um navio muito forte Vem equipado com canhões de 406mm Então, é... A bateria principal dele é o ponto forte dele É um navio lento, né? Não é um navio rápido Mas com canhões muito bons Se você quiser uma secundária A gente tem o Prince H. Friedrich Eu aí com boas secundárias É alemão, né? Vai ser... A bateria principal dele vai ser um pouco mais vesga Um pouquinho mais... A gente vai te deixar na mão Uma certa facilidade maior Do que comparado com os americanos ou japoneses Mas, em conta partida Tem uma secundária muito boa Depois você aplica o Bayer Também aí um navio que tem umas secundárias interessante Caso você queira buildar eles para secundárias A diferença é de que ambos não têm cargas de profundidade Já o S. Virginia Ele vem equipado com ataque aéreo Com bombas ACW, né? Contra submarinos Então, se você souber da posição de submarino Você pode estar atacando Lançando um esquadrão de bombas De... De... Ataque de submarino neles, né? É uma opção também Tudo um character também Um navio que é muito forte É... Tem boas HEs Boas APs Funcionando com as duas munições muito bem É... Seus canhões são localizados na proa do navio Então você não precisa dar broadside para um outro encuraçado Para poder estar utilizando todos os seus canhões Você pode ficar... É... Angulado ou de frente para um navio Tentando tancar... É... Mais dano, né? Não é necessário que você... É... Exponha a sua broadside, certo? A gente também tem o Fuso Ainda é um bom navio Não deixa de ser um bom navio É... É... Equipado aí Com artilharia de 356 milímetros São 12 canhões, né? Navio também bem interessante E tem também o famoso ISI, né? É... Para aqueles que... Que tem, que gostam É... Não seria o navio mais adequado Mas pode funcionar também, né? E se vem equipado com 4 canhões Apenas de... De... 4 torres duplas, desculpa A gente tem equipado com 4 torres duplas De 356 milímetros É... A diferença é que os ângulos de tiro dele Não são tão bons como o do Fuso, né? Para você estar utilizando esses canhões do meio Você tem que expor muito a sua broadside Pode ser perigoso, né? Em contrapartida Ele tem também os seus... Esquadrões de torpedeiros São torpedeiros fracos Nem se comparam com os torpedeiros do porta-avião É... Cada torpedo que você acertar Vai causar um dano máximo De 2 mil e alguns quebradinhos Você realmente... Geralmente você tira menos de 2k de dano Com acerto, né? Visto que vai ter as proteções de torpedeiro e tudo mais A parte... A saturação de dano Todas as mecânicas envolvendo o dano Então... O dano que você realmente vai dar Dificilmente vai passar de 2k 2k de dano com um acerto Então... É... É um navio que pode funcionar Mas não seria o mais adequado Beleza? Bom... Temos também a Warspite, né? A Warspite vem equipada com 4 torres duplas De... 281 milímetros É... Uma HE muito boa A gente tem uma HE com... Uma chance de incêndio até razoável A AP dele também não deixa... É... Não deixa a desejar Muito melhor do que a AP de linha Possui uma cura boa também É... Enfim... É um navio interessante Que pode estar sendo utilizado também Tem uma boa precisão É... Não é um navio que vai te deixar na mão Com facilidade, né? Você consegue aí bons resultados com ele também A maioria... Que são poucos, na verdade Os navios que... Que não funcionariam Pra assim dizer, né? É... Cada um tem o seu estilo de jogo Mas... Todos eles... É... É possível conseguir boas partidas, né? É difícil ter um navio dizer assim Não... Esse navio aqui é uma bosta Isso aqui não vai... Só vai me deixar passar raiva, né? É... É difícil A maioria dos seus... Dos navios aqui É... Vou funcionar Cada um com suas peculiaridades Cada um com seu estilo de jogo Mas você vai conseguir... É... Jogar, né? Tudo vai depender do navio que você mais se adapta, beleza? No quesito porta-avião Tem muito o que falar É Loverheart e Ryuji Duas cerejas do bolo, aí, né? Loverheart com aquela sua bomba Dano mortal 12 mil E... É aqui 1.200 De dano máximo na bomba É uma bomba muito boa Chance de incêndio de 69% É... Tá acertando essas bombinhas aqui em um DD Você praticamente Tira o DD da partida, né? As miras dela também É aquela mira... Aquela mira redonda Então não é uma mira tão difícil de ser utilizada É... Você não depende muito de tá... Da... Da angulação do navio Interessa muito que ângulo que ele esteja Pega acertar com certa facilidade As bombas, né? O Ryuji É... Vem equipado aí Que tão com torpedos muito forte É... Você conseguindo aí Tirar danos na casa dos 10, 12K Com um ataque de torpedos Além também de ter as suas bombas PP Também com dano muito forte, né? Os bombardeiros aí Chegando na casa de 5.100 Com dano de cidadela Então você acertar as duas Você consegue tirar aí 10K de dano Com um único ataque É... De bomba Né? Ou 12 a 10K de dano Com um único ataque de torpedo Então... Sem dúvida É... Um dano muito forte Navios que tem aí Coraçados que tem na faixa Dos 50K 50 e 5K de HP Você arranca 12K 10K Num único ataque Você tá tirando aí 20% Pro HP dele Com um único salvo Então... É um navio Com certeza Muito forte Beleza? Então essas foram as minhas dicas Espero que vocês tenham gostado Eu posso ter ajudado vocês aí A escolher o melhor navio A gente se vê no próximo vídeo Eu vou indo nessa Valeu pessoal Fui! A gente se vê no próximo vídeo